E o trânsito nas cidades está cada dia mais complicado. Situação que gera muita confusão e estresse entre os motoristas. Alguns casos chegam ao extremo de agressões verbais e até físicas. Mas por que o comportamento de muitos motoristas no trânsito acaba sendo tão agressivo, hein? Vamos entender na reportagem. A correria do dia a dia, a grande quantidade de compromissos. Parece que as 24 horas não são suficientes para fazer tudo, não é mesmo? E sabe onde a gente acaba descontando esse estresse? No trânsito. Muita gente está sempre atrasado. E um acessório que deveria ser usado só em alguns casos... É o que a gente mais ouve pelas ruas de Rio Preto. Passar de uma faixa para outra sem usar a seta. Andar muito devagar ou rápido demais. Buzinar para quem está na frente. Tudo pode ser motivo para brigas e confusões. A não seta, o freio no lugar errado, a entrada no lugar errado. Isso é o que mais estressa. Vira na frente do outro com tudo. Fica na faixa errada. Ficar vendo o celular. Para e esquece que o trânsito segue, né? E o que você faz para tentar manter a carro? Só dou uma buzinadinha de leve para ver se ele se toca. Essas são algumas situações que podem contribuir para o estresse de uma pessoa. Depende muito do seu dia a dia, depende muito do seu modo de vida, do seu trabalho, da sua vida familiar. E você vai acumulando situações que vão te estressando. E o trânsito, na verdade, ele não é o vilão da história. Ele é uma válvula de escape. A Sabrina foi vítima de um caso de estresse no trânsito. Ela conta que estava no estacionamento de um supermercado em Rio Preto e aguardava o veículo da frente sair para parar em uma vaga. Foi quando o motorista do carro de trás começou a gritar e bater no carro dela. Era só ter um pouquinho de paciência, ele entrar, passar a par de mim, normal. Ele veio em cima de mim, assim, não agressivamente, entendeu? Para me bater alguma coisa assim. Mas ele veio me xingando dentro do mercado, do estacionamento ali. As minhas crianças assustaram bastante. O problema é que o número de veículos na cidade não para de crescer. Segundo o Denatran, no final do ano passado, Rio Preto estava com uma frota de mais de 370 mil veículos. Para uma população de aproximadamente 450 mil pessoas. Ou seja, é quase um veículo para cada habitante. Nós fomos até um cruzamento movimentado de Rio Preto com o técnico de formação profissional do SESC Senat. Ele disse que existe uma classificação de perfil do motorista e destacou os principais. O apressado, que normalmente sai de casa atrasado e busca o tempo todo o espaço para poder chegar a tempo no seu compromisso. Temos aquele condutor que é distraído, o tempo todo distraído, prestando atenção em outras situações, até mesmo num celular, num rádio, numa música. E ele sai de vagas de garagem sem sinalizar, troca de faixa sem sinalizar, não olha no retrovisor, entra em garagem sem sinalizar sua intenção. E temos aquele que é o aventureiro, aquele que é o competitivo. O tempo todo ele busca no trânsito um espaço. Ele disputa com outros condutores, como se o trânsito fosse uma competição sempre. Mas o que fazer para evitar brigas e constrangimentos no trânsito? Uma das coisas mais importantes é quando você se prepara para entrar num veículo, é programar. Programar o seu itinerário, programar seu tempo, né? Para que se você encontre adversidades, você tenha como controlá-la. E aí Obrigado.